Música Rafael Siqueira Rodrigues, Maria Batista da Conceição, Francisco Agino da Silva Júnior, Adriano Alcântara dos Santos, Ana Riviere Bezerra Fernandes, Pedro Trineu e Família, Ilma Gisele de Oliveira Leite, Quintino Martins de Oliveira, Maria da Conceição de Oliveira, Raimundo Quintino de Oliveira, Raimunda Pereira de Jesus, Apolônio Fortunato da Silva, Clara Barbosa da Silva, Francisco Fortunato da Silva, Maria Furtado Barbosa, Rita de Cássia Fortunato Barbosa, Maria Ernestina da Conceição, João Bernardino Sobrinho, José Wilson Bernardino da Silva, João Eudes Bernardino da Silva, Vinícius Barbosa de Oliveira Bezerra, Maria Belisario, 4 anos de vida eterna e todos os falecidos da família, Antônia Fortunato da Silva, Manuel Antônio da Silva, Evânia Márcia Cartacho Lopes, José Cesário, Antônio Gregório de Aquino, pela libertação da família Lima, Casimiro e Oliveira, Diego Henrique Moura do Nascimento, Hortelina Alexandre Paixão e falecidos da família Paixão, Cícero Claudeir Paixão, Wellington Barros Paixão, Antônio Rocha, primo e falecidos da família Rocha, Maria das Dores de Jesus, Eduardo Tavares Vieira Dimas, José Liberto Leite de Moraes, João Rodrigues da Silva, 16 anos de vida eterna, Gerri Adriano, Lourdes Brito, Jacinta Brito, Marcelino Rodrigues, Valesca de Souza Rodrigues, José Manuel Martins da Silva, 32 anos de vida eterna, Francisco Pereira da Silva, 3 anos de vida eterna, Francisco Alexandre da Silva, 1 ano e 8 meses de vida eterna, Francisco Alexandre da Silva, 17 anos de vida eterna, Antônia Lima dos Santos, Wellington Gomes de Oliveira, Esmerinda Isabel de Lima, Antônio Dino, 8 anos de vida eterna, Francisco de Assisa de Aca, Antônio Pedro de Souza, Maria Ramalho Ferreira, Marcos Vinícius Alexandre, Abílio Monteiro Neto, Natan, Ozaniel Andrade de Brito, Josenayde Andrade de Brito, Irmãos e irmãs, Com grande alegria e coração jubiloso, Celebremos o exemplo de oração, Cuidado, generosidade e pureza de São José, Esposo de Maria Santíssima e padroeiro da Igreja Universal. E, som, hoi. 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 Vim de alegres cantemos, A Deus nosso louvor. A um pai exaltemos, Sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, Sede nosso, um bom protetor, Aumentai o nosso fervor. São José triunfante, São José triunfante, São José triunfante, Vai a glória gozar, E, som, hoi. Reinante, Reinante do Senhor repousar. São José, a voz nosso amor, Sede nosso bom protetor, Aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, Devotos de São José, Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, A esta missa solene, Missa votiva, Ao padroeiro, Ao patrono da igreja, Padroeiro do nosso estado, Do Ceará, Padroeiro desta comunidade. Viemos pedir, Por intercessão de São José, As graças necessárias, Para nosso bem-estar, Para nossa felicidade, Para nossa salvação. No instante de silêncio, Agora podemos cada um, Fazer um pedido a Deus, Por intercessão de São José. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Amor do Pai, E a comunhão do Espírito Santo, Estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, Que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos nós, Nesta última semana da quaresma, Fazer o nosso exame de consciência, Nos arrependermos dos nossos pecados, Para também sermos santos, Como São José o é. Peçamos perdão. Amor do Pai. Amor do Pai, Amor do Pai, Senhor, Senhor que e nos mandantes perdoar-nos Mutuamente, Antes de nos aproximar do vosso altar Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo que na cruz deixes perdão aos pecadores Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, que confiastes a vossa igreja O ministério da reconciliação Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Ó Deus, Pai rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Cantemos com alegria o hino de louvor Glória a Deus nas alturas E paz na terra Os homens por Ele amados Glória a Deus nas alturas E paz na terra Os homens por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Vos bendizemos Vos adoramos Vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estais adireitando Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém 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 Conservá-los fielmente e levá-los à plenitude Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do segundo livro de Samuel Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan nestes termos Vai dizer ao meu servo Davi Assim fala o Senhor Quando chegar o fim dos teus dias E repousares com teus pais Então suscitarei depois de ti um filho teu E confirmarei a sua realeza Será ele que construirá uma casa para o meu nome E eu firmarei para sempre o seu trono real Eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim E teu trono será firme para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que a sua descendência durará eternamente Eis que a sua descendência durará eternamente Ó Senhor Ó Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor De geração em geração eu cantarei vossa verdade Porque disseste o amor é garantido para sempre E a vossa lealdade é tão firme como os céus E a vossa lealdade é tão firme como os céus Eis que a sua descendência durará eternamente Eis que a sua descendência durará eternamente E eu تو abençoada E eu fiz com o meu padre E eu fiz um juventude E eu fiz um juventude E eu fiz um juventude A Davi meu servidor Para sempre no teu trono Firmarei tua linhagem Em geração, em geração Garantirei o teu reinado Eis que a sua descendência Durará eternamente Ele então me vim corar Ó Senhor, vós sois meu Pai Sois meu Deus, sois meu rochevo Onde encontro a salvação Guardarei eternamente Para Ele a minha graça E com Ele firmarei Minha aliança indissolúvel Eis que a sua descendência Durará eternamente Eis que a sua descendência Durará eternamente Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por causa da lei Mas por causa da justiça que vem da fé Que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão Ou a sua descendência É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro Logo, a condição de herdeiro é uma graça Um dom gratuito E a promessa de Deus continua valendo Para toda a descendência de Abraão Tanto para a descendência que se apega à lei Quanto para a que se apoia somente à fé de Abraão Que é Pai de todos nós Pois está escrito Eu fiz de ti Pai de muitos povos Ele é Pai diante de Deus Porque creu em Deus Que vivifica os mortos E faz existir o que antes não existia Contra toda a humana esperança Ele firmou-se na esperança e na fé Assim tornou-se Pai de muitos povos Conforme lhe fora dito Assim será a tua posteridade Esta sua atitude de fé Lhe creditada como justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Louvor e glória a ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus Felizes os que habitam Vossa casa para sempre Eles vão de vos louvar Louvor e glória a ti Senhor Cristo, palavra de Deus Cristo, palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Jacó Jacó Jerô José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado o Cristo A origem de Jesus Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe Estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido Era justo e não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria Em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho E lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medos de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos começar A nossa reflexão de hoje Nesse dia tão especial Que nós celebramos Este santo tão querido E tão importante para a igreja Qual é o santo? São José E São José é o que? Eu sei que é o pai adotivo de Jesus Mas não é isso que eu quero não José é o que? Patrono da igreja Mas também não é isso que eu quero não José é o que? Carpinteiro é a profissão dele Mas o que mais? Padroeiro da comunidade Eu sei que é Mas eu quero não Não é isso que eu quero não Esposo de Maria Claro que é Mas não é isso não São José é o que minha gente? Começa com S São José é o que? São José é o que? Está vendo? São José é santo Então vamos começar por aí São José Quando nós A igreja nunca disse Que uma pessoa está no inferno A igreja nunca disse Nem nunca dirá Se alguém está no inferno Agora ela diz quem está no céu Que ela vai investigar a vida Ela vai comparar a vida Daquele ser humano Com o que Cristo ensinou E aí a gente pode atestar A santidade de uma pessoa Como a igreja atestou A santidade de São José Que foi um homem cheio de virtudes Então as virtudes São os elementos de santidade Que todos nós temos Por isso se diz que nós somos Uma igreja santa e Pecadora Quem é pecador aqui? Levanta o braço Ave Maria E santo? Quem é? Levanta o braço E santo? Já ficou meio jeito em dúvida Eu levanto é os dois logo Porque eu só falto um trisco Para entrar no céu E se eu não entrar Vocês desistam Que não entram não Pois é Nós somos santos E somos pecadores Agora Nós temos em nós Mais elementos de santidade Do que de pecado Se alguém botou na sua cabeça Que você é mais pecador Do que santo Aí está errado O processo Porque a gente vive Uma vida boa Uma vida justa Uma vida santa Diferente de tantos outros Criminosos Bandidos Então somos pessoas boas Então somos pessoas boas E precisamos acreditar nisso E buscar cada vez mais Quando a mãe fica dizendo para o filho Olha esse menino é comportado Diz a vizinha Menina esse menino aqui é um santo Olha meus filhos Padre São bons demais O menino vai cada vez mais se esforçando para ser bom Porque ele foi elogiado Agora quando a mãe só diz palavrão com os filhos Esse menino não presta Esse menino é danado Esse menino não reza E aí o menino vai entendendo Vai introjetando isso E quanto mais se diz que ele é danado Mais danado ele se torna A palavra tem uma força muito grande Por isso vamos sempre a escolher Motivar Elogiar Agradecer Incentivar Seja quem for Isso são elementos de santidade Portanto é a nossa vocação Vocação é o chamado A gente nasceu E a vida nos foi dada por Deus Com um único objetivo De sermos santos Agora para eu ser santo Eu preciso querer ser santo Aí o povo diz Quem tem a vontade Vocês não sabem esse ditado Quem tem a vontade Tem a metade Vamos lá Quem tem a vontade Tem a metade Então eu tenho a vontade De comer um bolo É só fazer Então já tem que ir atrás dos ingredientes Ou vai comprar Ou vai Então a vontade Nos move Quando as pessoas querem Os jovens querem ir para uma festa Olha e mais brota dinheiro do chão Eles vão Dá-se um jeito Quando a gente quer uma coisa A gente faz Corre atrás Então nós precisamos correr atrás da santidade Esta é a nossa vocação E aí quando a igreja diz Fulano é santo Se faz uma estátua Se coloca numa igreja Não é para a gente cometer idolatria Nem adorar a imagem É para a gente olhar para nós e dizer Eu sou humano São José foi humano São José conseguiu a santidade Eu como humano também consigo Não só pelo esforço próprio Mas pela graça de Deus E pela força dos sacramentos Que nós pedimos à igreja O sacramento do batismo Da eucaristia Da penitência Do matrimônio Todos os sacramentos Que nós pedimos à igreja Eles trazem graças Para a nossa santidade Agora diante disso Hoje no dia de São José São José Ele foi humano Ele acreditou Na história de Maria Que ela estava grávida Do Espírito Santo São José acreditou Não Ele não era doido de acreditar Vamos dizer que Que Jesus Decidiu nascer De novo E escolheu Mauriti Olha só Escolheu uma moça Aqui da comunidade Que está namorando Com um rapaz Uma moça direita Virgem Nunca truvejou Com um rapaz Aí A moça chega Para o rapaz E diz Olha meu filho Eu estou grávida Do Espírito Santo Porque Deus me escolheu Ele vai acreditar Ela vai pegar o microfone Hoje e dizer Olha eu estou grávida Do Espírito Santo A gente ia rir Muito da cara Mas A mesma situação Foi a situação De José Só que Em sonho O Espírito O anjo Disse a José Olha Maria está dizendo a verdade Assuma Você foi escolhido Para esta missão Quando José acordou Ele assumiu Por quê? Porque era um homem De espiritualidade Um homem de fé Um homem de oração Um homem que tinha Uma conexão com Deus Porque se não tivesse Ele teria sonhado Teria acordado E teria dito besteira Sonho é besteira A gente sonha muita coisa Às vezes sonhos São avisos São sinais Né? São premonições Inclusive Às vezes A maioria das vezes Os sonhos são apenas Manifestações do inconsciente Mas a gente sabe Quando é manifestação De Deus E São José Soube Porque tinha espiritualidade E assim Entre muitas virtudes De São José Estava A obediência A gente peca Porque a gente É desobediente A gente desobedece A gente desobedece A gente desobedece A gente desobediente Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim, foi simplesmente para Deus dizer a eles, eu estou acima de vocês e vocês devem obediência a mim. Foi isso que Deus quis dizer, mas eles não. Qual foi o argumento da serpente? Deus proibiu vocês de comerem desse fruto, porque se vocês comerem, Deus sabe que vocês serão como ele. Ou seja, o desejo do ser humano ou da desobediência é ter o poder, é ser como quem a gente deve obedecer. Então, busquemos a virtude da obediência. E mais ainda, entre as virtudes de São José está um homem trabalhador. Por isso também, nós o veneramos sob o título de São José o operário. Achei muito interessante e belo, a carroça andou, porque não é nem andou e nem é carro andou, é a carroça andou. Assim, ornamentada com os frutos da terra. Recordando esse valor que é o trabalho. No Antigo Testamento, o trabalho foi tido como um castigo. E Jesus veio corrigir as ideias erradas do Antigo Testamento. Portanto, trabalho é bênção e não castigo. Por isso, Deus quis nascer na família de trabalhadores. E nós precisamos agradecer o trabalho, não ter preguiça de trabalhar. Acordar e agradecer a Deus. Quantos pais de família veram os seus filhos passando fome e não tem trabalho. E nós, muitas vezes, no domingo, já ficamos reclamando. Ai, amanhã é dia de branco. Ai, amanhã tem que... Isso é pecado. O trabalho nos dignifica. Hoje, a sociedade ansiosa está se tornando o quê? Uma sociedade doente. Porque tem muito tempo para ficar pensando besteira. A mente vazia é a oficina do diabo. Eu tinha uma professora que dizia isso. Vocês que já passaram dos 50, já estão velhos. Então, não tinha tempo de ter depressão, não. Era menina que acordava, os pais já levavam para a roça. As meninas que iam levar as comida para os trabalhadores. Lavava-se a trouxa de roupa, varria terreiro. Quem foi que fez isso aí? Deixa eu ver. Eita, olha aí. Tudo feliz, não tem ninguém com depressão. Agora, hoje é o dia todo se balançando sem ter o que fazer nas redes sociais. A depressão. Você perguntava a uma criança o que ela queria ser, ela dizia logo o que queria. Hoje eu quero ser blogueiro. Hoje eu quero ser digital influencer. Esse TikTok. Para quê? Para não fazer nada, achando que vai ganhar dinheiro. Não conheço ninguém que viva com história de TikTok. Então, está na hora de a gente acordar. A espiritualidade nos ensina a refletir sobre isso. O trabalho dignifica. E não tem isso de conselho tutelar, não. Bote seu filho para lavar a louça. Uma menina com sete anos, se ela lavar a louça, ela liga para o conselho tutelar. É a exploração do trabalho infantil. Olha, eu não vou dizer nada, porque a TV Cariri está transmitindo, depois eu vou ser processado. Mas, quando essas missas são transmitidas, eu fico medindo as palavras. Mas, enfim, vocês já sabem. Então, vamos nós buscar as virtudes de São José. Os homens. Está na condição do homem ser protetor e provedor. Está na condição e na essência da mulher. Ser aquela que gera, portanto, ser cuidadosa. Acolhedora. É a condição. A mulher sempre cuida. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido. Então, maridos, respeitem suas esposas. Amem suas esposas. Dêem 300 reais a ela para ela comprar um tamanco, um brinco, o cartão de crédito. Dê. Porque ela que faz a comidinha de vocês, dá a roupinha passada, aguenta os abusos de vocês, que homem é bicho abusado. Eu digo bem eu, digo que eu vou ser um véio abusado. Menino, ninguém aguenta. Mas as mulheres, elas têm essa natureza de acolher. Então, valorize as esposas de vocês. Mas as esposas também. Quando o marido chegar em casa zangado. Vem cá, meu véio, vou fazer uma massagem. Você olha. Que coisa linda. Isso é a constituição da família. Olha, os filhos respeitem, os pais obedeçam. O pai chamou o senhor, a mãe chamou a senhora, não história de você e de tu, não. É respeito. E vocês, pais e mães, têm que se fazer respeitar. É para vocês se sentarem na calçada e dar o grito, fulano, traga um copo d'água, por favor. Não é o contrário, não. O menino está lá, não, eu quero água. E a égua vai trazer. Não. É filho que é para servir a pai e mãe, e não o contrário. Senão, eles não vão cuidar de vocês na velhice, não. Porque na velhice, vocês não vão mais cuidar deles. É eles que têm que cuidar de vocês. Então, ensine desde cedo, aí eles cuidarem. A ter gratidão pelas noites acordadas que vocês passaram, pelas aflições de levar para o hospital, pelas, às vezes, renunciar as coisas para vocês, para comprar para eles. Eles têm que ter gratidão. Filhos, tenham gratidão aos pais. Amem, obedeçam e respeitem. E os pais, por sua vez, também têm que se fazer respeitar. Então, está aqui configurada a Sagrada Família. São José é membro da Sagrada Família de Nazaré. Por isso, a gente encerra a pregação de hoje com a ejaculatória. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Pela Santa Igreja, despeço por toda a terra, para que anuncie a palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que exercem autoridade neste mundo, para que sejam humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça e retidão, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, para que a oração em família e os sacramentos, alimentem a sua fé e a de seus filhos, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens dos nossos seminários e pelos que trabalham na sua formação, para que os dons do Espírito Santo os iluminem, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho, para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana reconhecida, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, aqui reunidos em assembleia, para que, por intercessão de São José, tenhamos uma boa morte na paz de Deus, oremos, irmãos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Deus, de bondade os nossos pedidos que, com humildade, colocamos em vosso altar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos apresentar a Deus as nossas oferendas. Irá passar entre vocês a sacolinha. Quem trouxe a sua oferta pode depositar com amor no altar de Deus. Bendito és Tu, ó Deus Criador Revestes o mundo da mais fina flor Restauras o fraco que a Ti se confia E junto aos irmãos em paz o envias Bendito és Tu, ó Deus Criador Bendito és Tu, ó Deus Criador Por quem aprendeu o gesto de amor Colher a fartura e ter a beleza De ser a partir dos frutos da mesa Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Bendito és tu, ó Deus Criador Pequindas a terra com vida e amor A quem aguardava um canto de festa A mesa promete, é terra seresta Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Bendito és tu, ó Deus Criador Revestes o mundo da mais fina flor Estouras o fraco que a ti se confia E junto aos irmãos E junto aos irmãos, em paz o envias Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Por tua vontade recebe o amor Bendito és Pai e Senhor Bendito és tu, ó Deus Criador Bendito és tu, ó Deus Criador Por quem aprendeu o gesto de amor Olher a partura e ter a beleza De ser a partir dos frutos da mesa Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Ó Deus do universo, és Pai e Senhor Por tua vontade recebe o amor Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Senhor, assim como São José se dedicou com amor e fidelidade Ao serviço do vosso Filho Unigênito, nascido da Virgem Maria Fazei que também nós se vamos de coração puro aos mistérios do vosso altar Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Sendo o Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E na solenidade de São José Louvar, bendizer e proclamar vossa grandeza Ele, homem justo Dado por esposa à Virgem Mãe de Deus Servo fiel e prudente Foi posto à frente da vossa família Para cuidar como Pai do vosso Filho Unigênito Concebido pelo poder do Espírito Santo Jesus Cristo, Senhor nosso Por ele os anjos vos louvam As dominações vos adoram As potestades vos reverenciam Os céus e as forças celestes com os beatos serafins Unidos e exultantes vos celebram Concedem também a nós, associados a seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus O universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Santo, Santo, Santo Senhor Deus O universo O céu e a terra proclamam Nossa glória Osana 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 nas alturas Osana 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 nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Osana, Osana, Osana Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja que se faz presente Pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Magnus Henrique Os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo, os apóstolos E todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e por todos os séculos dos séculos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a feliz vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Correiro de Deus Retirás o pecado no mundo Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade Piedade de nós Correiro de Deus Retirás o pecado do mundo Vem de piedade 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 Piedade de nós Correiro de Deus Retirás o pecado do mundo Vai nos a paz Vai nos a paz Vai nos a paz Vai nos a paz Senhor A vossa paz A paz Amém 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 São lugares de vitória, Ele veio para excluir. Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. O Senhor nos deu exemplo, ao vencer a noite escura. Superou a dor do mundo, renovando as criaturas. Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. Progredimos neste tempo, conhecendo o Messias. Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. Contemplamos nossa terra, em mistério e fundada. Flor e frutos são promessas, ao fim dar a madrugada. Nós vivemos de toda palavra, que procede da boca de Deus. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. A palavra de vida e verdade, que sacia a humanidade. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. E transconvertam-se e creiam firmes no evangelho. Quem não entra no caminho. Quem não entra no caminho dos malvados. Vem junto aos malvados. Vem junto aos malvados. Vem junto aos malvados. Vai sem paz, sim. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos convertam-se e creiam firmes no evangelho. Mas encontra seu prazer no evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus. E abedita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos convertam-se e creiam firmes no evangelho. E diz que ele é semelhante a uma árvore. E a beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos convertam-se e creiam firmes no evangelho. Oremos. Senhor, que na solenidade de São José, alimentastes neste altar a vossa família. Defendeia sempre com a vossa proteção e conservai nela os vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Deus pelo bom êxito da festa e realização do nosso patriarca São José. Ao nosso paroco, Padre Ronaldo. Aos vigários paroquiais Padre Davi e Padre Ádimo. E também ao Padre Claudiano da área pastoral São Sebastião. Pelo apoio e presença constante em nossa comunidade. Aos diáconos Francisco e José Santana. As ministras da Eucaristia. Aos pregadores pelas belíssimas mensagens que nos foram transmitidas. Aos corais convidados que participaram dos novenários. Ao coral São José que, com suas vozes e instrumentos, abrilhantaram a nossa festa, inclusive na solenidade de hoje. As equipes de liturgia e a todos os noitários que não mediram esforços para a realização das novenas e da parte social. Ao poder público, na pessoa do senhor prefeito João Paulo Furtado e a primeira-dama Evânia. E também aos secretários que não mediram esforços para ajudar a nossa comunidade. A TV Cariri, na pessoa de Filizardo Barbosa, pela transmissão da Santa Missa de Encerramento. Ao Hotel Avenida e Pousada Santo Antônio. Ao Box da Banana. E a empresa Geaço, pela confecção dos convites. As equipes de limpeza que trabalharam para manter a capela limpa e organizada. Ao nosso irmão Irlândio, da Churrascaria Triângulo, que conduziu com muito empenho o leilão de São José. A João Neto, eletricista, que trabalhou em toda a parte elétrica da festa. Ao casal Beto e Titica, que se destaca no zelo e organização da capela de São José. Ao terço dos homens da nossa comunidade, que organizou e conduziu a procissão com o pau da bandeira. Às capelas convidadas e a todos os devotos e devotas que se fizeram presença durante todas as noites. A equipe de ornamentação da carroça andou, que conduziu o nosso padroeiro São José da paróquia para cá. Na pessoa do nosso irmão Tico Carroceiro. E por fim, agradecer carinhosamente a toda a nossa comunidade do bairro Dantas. Pois, sem vocês, não seria possível a realização desta belíssima festa. A todos vocês, eu quero saudar com uma sincera gratidão e com uma calorosa salva de palmas. Agora vem o resultado parcial da festa. Ofertórios, capelas convidadas, padrinhos, príncipes e princesas, barracas de comida, envelopes e barracas de venda, R$ 9.939,15. Leilão, R$ 6.274,00. Total parcial, R$ 16.213,15. Despesas, R$ 2.156,99. Saldo parcial, R$ 14.056,16. Então, só temos a agradecer a Deus. Como aviso, gostaria só de recordar que domingo é domingo de Ramos. Teremos a missa às sete horas da manhã, na Matriz, sem procissão. E a procissão de Ramos será à tarde, às cinco horas, saindo da Capela de São Vicente. E assim a gente chega no salão para dar continuidade à missa. Então, a procissão às cinco, quando a gente chegar, começa a missa. E assim a gente começa com domingo de Ramos, a semana. E não é qualquer semana. O nome já diz, é santa. É um retiro, é um momento de conversão. Vamos meditar o trido pascal, o mistério da nossa redenção, da redenção humana. Então, se segue a programação normal da Semana Santa. Não tem o decor, mas essa semana já vai ser postada, né? Para que a gente possa... Tem a missa dos homens, a missa das mulheres, o encontro das imagens, a missa da Santa Ceia, a proclamação da paixão, sábado da aleluia, até chegar o domingo de Páscoa. Então, a gente convida todos a participar deste momento. Pronto. Há uma rifa, não é assim? É só um número que vai puxar? Pronto. Então, vamos aqui. Quem comprou da rifa? Está concorrendo a quê? Um teclado, para tocar bem muito. Aí você pode até ser quem ganhou. É José dos Teclados, é Maria dos Teclados. Aí vai fazendo o show. E a Serestona truando. Olha aqui. Eu estou sem o óculos. É Carol, da José Quintino. Carol, da José Quintino. Tem aqui o número do telefone dela. e aí a gente entra em contato. Chega aqui. Olha, ela está aqui, menino. Carol dos Teclados. Ela vai cantar, Marília Mendonça, até umas horas. Minha filha do meio, ela disse, Mãe, eu vou ganhar esse teclado para eu tocar e cantar na igreja. Porque ela faz parte do coral. E eu disse, Deus quiser, filha. Olha só como Deus atende o pedido das crianças. Ela está ali chorando. Chega, Carol. Carol é tua, é? Ana Laura. Chega a receber teu teclado, Ana Laura. Eita, que coisa boa. Não, criatura, segura que é pesado. A menina não pode, não. Nem eu também, não. Eu malho, mas não dá para pegar, não. Vamos lá. Quem foi? Algum aviso? Queremos convidar a Irmandade do Santíssimo para vir na procissão de Ramos com a sua farda. Também o apostolado da oração com as fitinhas. Ministros da Eucaristia, todos. Quem quer estar aqui no ano que vem, levanta o braço. Eita, pois estão proibidos de morrer. Ninguém vai morrer. Pelo menos quem veio, está garantido, viu? Quem não veio, eu já não posso garantir. Mas quem veio, vai estar aqui no ano que vem, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com vossa vida. Hija em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva! Viva São José! Viva! Viva! Viva Imaculada! Viva! Viva! Viva o Menino Deus! Viva! Eu dei o viva, sim, aos membros separados da família. Agora a família completa. Viva a Sagrada Família de Nazaré! Viva! Vai ter uma seresta no trailer, quem quiser patruvejar na seresta. Aí volta, a procissão volta, é? São José volta na carroça. Então, quem quiser acompanhar a procissão de volta a São José. São José lembrete deus 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 deus! Recebei com alegria Nosso culto fervoroso Casta Esposo de Maria De Jesus grandazitoso Recebei com alegria Nosso culto fervoroso O patriota de Nazaré Dá-nos pureza e ardente fé O patriota de Nazaré Dá-nos pureza e ardente fé Salve Santo Carpinteiro Salve Lírio de impureza Do divêncio padroeiro Dos cristãos fiel defesa Salve Santo Carpinteiro Salve Lírio de impureza Pessoal, nós queremos avisar que o Carrandoso é desmontado lá na matriz, viu? Não podem retirar flores, o São José ainda vai voltar Não podem retirar flores Deixa pra tirar lá na paróquia Ok? A procissão de São José vai retornar pra paróquia Somente lá vai desmontar o carro andou Salve Lírio de impureza e ardente fé Ó patriota de Nazaré Salve Lírio de impureza e ardente fé Salve Lírio de impureza e ardente fé Sede sempre nosso amparo Neste mundo de maldades Por Jesus, o Filho caro Dá-nos Vossa caridade Sede sempre nosso amparo Sede sempre nosso amparo Neste mundo de maldades Por Jesus, o Filho caro Dá-nos Vossa caridade Ó patriota de Nazaré Ó patriota de Nazaré Lírio de impureza e ardente fé Ó patriota de Nazaré Lírio de impureza e ardente fé Lírio de impureza e ardente fé Lírio de impureza e ardente fé Lírio de impureza e ardente fé